E realmente, em São José dos Campos, já está disponível essa dose de reforço da vacina bivalente. Para falar sobre isso, sobre as unidades que participam da campanha, que eu converso com a Tereza Cardoso, que é chefe da Vigilância Epidemiológica da cidade. Tereza, então, doutora, para falar sobre isso, primeiramente, então, quais são os grupos que estão participando da campanha nesse momento? Quem já pode receber, então, essa dose de reforço? Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, são os idosos acima de 60 anos e os imunossuprimidos acima de 12 anos. Veja bem, imunossuprimidos são aquelas pessoas que estão com a imunidade baixa, ou que nasceram assim, ou seja, tem alguma doença de base que é considerada imunossupressora, ou que adquiriu durante a vida, como HIV, câncer, que faz tratamento e que estão com a imunidade baixa. Então, esses são considerados os imunossuprimidos. E, de uma forma geral, para a gente falar da cobertura da vacina bivalente na cidade, é uma vacina que já está disponível há bastante tempo, já nos municípios, e aí, em São José, como que está a adesão da população? Então, infelizmente, a adesão está baixa ainda. Só 24% das pessoas tomaram a vacina bivalente. Lembrando que, quando entrou a vacina bivalente do calendário, não é mais necessário tomar a terceira dose com outra vacina, quarta dose. Tomou esquema inicial, que são duas doses de Pfizer, duas doses de Cormavac, ou se a pessoa tomou uma dose de Janssen e tomou a vacina AstraZeneca, duas doses, e não tem a terceira dose, vai tomar direto a Pfizer bivalente. Por quê? A Pfizer bivalente é feita com o vírus original e mais o Omicron, que é essa variante Omicron que circula desde o ano passado no país. E queria que a senhora reforçasse justamente essa questão da importância da vacinação, né? Por mais que a situação da Covid esteja controlada de uma forma atualmente no município, no nosso país, é importante realmente ter essa atualização, porque ainda é possível ter casos graves da doença, né, doutora? Isso. Se a gente não mantém uma cobertura alta de vacina, o vírus vai selecionando pessoas que a gente chama de suscetíveis. E aí, esse bolsão de suscetíveis pode fazer com que o vírus volte a circular. E, como não são todos que estão vacinados, ele pode sofrer mutação. Então, enquanto a gente não tiver pelo menos 95% da população vacinada, o vírus pode, corre o risco de ter mutações, e a gente, infelizmente, essa mutação não ser por um vírus pouco letal, mas ser por um vírus mais letal, e aí é um prejuízo para todo mundo. E agora, então, quais unidades de saúde, né, Edson e José, então, fornecem esse reforço da Bevalente, então, inicialmente, agora, para esse público que já pode ter esse reforço, e também para quem ainda deixou de tomar a dose inicial, como que também pode ter acesso à Inestate? Então, em todas as unidades básicas de saúde, aí vão consultar o site, porque tem horários variados, de fechamento, de encerramento das atividades, o CIPAS e o cléotador. É só, então, comparar-se com o documento e a carteirinha de preferência. E a carteirinha de vacina para comprar vacinação, tá bom? Tá ótimo, obrigada, doutora, pela entrevista, e a gente reforça, né, que essa campanha acontece em todo o estado de São Paulo, cada município está fazendo essa liberação aos poucos, então, para quem deixou de tomar alguma dose, ou tem alguma dúvida, ou realmente está nesse grupo, que já pode ter esse reforço, a gente orienta para que realmente vá à unidade de saúde mais próxima, para poder realmente manter essa imunização em dia.